Conheça Lucas, um jovem adulto que por ter dificuldade em encarar os problemas que a vida apresenta, seja de forma inesperada ou já prevista, passou a viver de uma maneira muito pouco saudável, onde constantemente optava em ir para festas, beber, fumar e não ter responsabilidade alguma sobre seus atos e sobre as consequências destes atos. Um dia, Lucas passou muito mal e teve que ir às pressas para o atendimento de emergência. Lucas, um homem saudável, se viu deitado em uma maca de hospital, passando por momentos muito difíceis. Neste momento, Lucas ficou sabendo que estava à beira da morte devido a uma grave doença. Para voltar a ter uma boa qualidade de vida, ele precisava se desfazer de alguns hábitos, bem como adquirir novos hábitos. Sem essa mudança, não haveria possibilidade de Lucas seguir adiante. Em resumo, ele precisava se estressar menos, se alimentar melhor e praticar atividade física. Lucas estava morando sozinho e se viu em uma situação onde se ele não assumisse a responsabilidade sobre seus atos e passasse a se ajudar, não haveria ninguém que poderia fazer isso por ele. Lucas vivia muito estressado em seu trabalho e, apesar de haver certa segurança financeira, sentia que já não fazia mais sentido ficar preso em uma sala por 8 horas diárias, trabalhando para o sonho de outra pessoa. Por indicação médica, Lucas precisava reduzir o estresse. Foi então que decidiu investir na fotografia. Um hobby que o fazia muito feliz e que agora passou a ver como uma oportunidade de fonte de renda. Apesar de ser desafiador trocar de profissão, seu foco em querer fazer dar certo fez com que Lucas trabalhasse mais tempo para que conseguisse atingir seus objetivos. Como passou a trabalhar muito para conseguir conquistar o seu espaço na área da fotografia, ao invés de cozinhar, Lucas optava em chamar alguma comida pronta de algum restaurante. Lucas sempre foi discreto sobre sua vida. Por esse motivo, ele não queria contar para seus amigos que agora estava trabalhando como fotógrafo e que ficava até de madrugada editando fotos. Então, quando seus amigos perguntavam se ele queria sair à noite para alguma balada, Lucas dava a desculpa de que estava muito cansado e sem disposição. Com o passar do tempo, Lucas se acostumou com esse novo ritmo de trabalho. Afinal, gostava do que estava fazendo e essa nova rotina deixou de ser um problema para ele. Também por indicação médica, Lucas precisava se alimentar melhor. Foi então que ele percebeu que poderia começar a cozinhar sua própria comida. Assim, comeria de maneira mais saudável e gastaria menos dinheiro com a sua alimentação. Então, Lucas encaixou em sua rotina o preparo de sua comida. E assim ficava, trabalhando e cozinhando, trabalhando e cozinhando. Passado um tempo, resolveu matricular-se em um curso para aperfeiçoar suas técnicas na fotografia. Para garantir que cumpriria o ritmo de estudos, Lucas optou em reduzir a carga horária diária. Porém, com o compromisso de não deixar passar nem um dia sequer sem estudar. Não importava como ele estava se sentindo. Cansado, triste, lá estava ele, estudando. Dessa forma, graças a seu empenho no trabalho e nos estudos, passou a ser melhor remunerado. E agora, com a vantagem de ter novos bons hábitos para sua vida pessoal. A última orientação médica era que Lucas praticasse atividade física. Foi então que ele passou a praticar diversos esportes. Com isso, o seu ciclo de amizades cresceu muito. E seus novos amigos passaram a ser estimuladores de bons hábitos esportivos. Foi nesse ambiente que ele encontrou uma pessoa muito especial que veio a se tornar a sua parceira de vida. Uma pessoa com hábitos semelhantes e que, assim como Lucas, também se sentia feliz nesses ambientes praticando esportes. Um dia desses, Lucas se viu pensando em sua própria história e percebeu o quanto estava feliz com suas mudanças. Mesmo que tudo isso tenha acontecido devido a um susto muito grande. Como Lucas conseguiu mudar de vida? Um homem que era preguiçoso, fora de controle, passou a ser um homem ativo, produtivo e com o controle da sua vida emocional e profissional. Como isso? Bem, Lucas tornou-se disciplinado. Mas, e como ele fez isso? O primeiro ponto é que ele teve uma grande motivação. Quando Lucas passou pelo grande susto em relação à sua saúde, percebeu que ele deveria mudar de qualquer forma. E isso serviu como um grande motivo para agir. Isso é um fato. Uma grande motivação permite que as pessoas aproveitem melhor as suas reservas de força de vontade. Isso não te faz lembrar daqueles filmes em que você vê um lutador de boxe exausto em seus últimos momentos de energia no round final, quando, de repente, ele tem um flashback que o faz lembrar de uma maneira muito poderosa do motivo de ele estar lutando. Talvez ele tenha perdido alguém muito próximo e isso servirá como uma enorme motivação para querer vencer a luta em memória a esta pessoa que ele perdeu. E mesmo tendo todas as probabilidades contra, ele vencerá. Mas essa forte razão motivadora pode atuar apenas como uma solução temporária para aumentar a força de vontade. E essa força de vontade, ainda assim, teria um limite finito. No nosso exemplo, Lucas tinha uma forte razão motivadora para tentar ser mais responsável. Mas isso não significa que essa razão pode motivá-lo a fazer infinitas coisas por um tempo infinito. Vamos imaginar a história do Lucas de uma maneira um pouco diferente do que foi citado até aqui. Imagine então que Lucas largou o seu emprego estressante e logo passou a trabalhar muitas horas por dia. Começou a cozinhar todos os dias, estudar muitas horas diariamente e ainda praticar esportes diariamente também. Tudo de uma vez só. Difícil imaginar que isso daria certo ou que Lucas conseguiria manter isso por muito tempo. Mesmo que existisse uma poderosa fonte de motivação. Mas voltando para o nosso caso citado no começo deste vídeo, Lucas começou focando em apenas uma tarefa, que foi trabalhar no que gostava. Ele trabalhava por muitas horas, todos os dias. E assim que isso se tornou um hábito, ele direcionou sua força de vontade e disciplina para outra atividade, que foi cozinhar. Posteriormente foi o estudo e depois os esportes. E essa é a chave para sermos mais assertivos na hora de utilizarmos a nossa disciplina. Devemos utilizá-la em uma atividade singular, para que assim possamos transformá-la em hábito, antes de passarmos para uma outra nova atividade. O primeiro hábito poderia ser tão simples quanto beber mais água diariamente, ou até mesmo arrumar a cama todas as manhãs. Quando uma atividade se torna um hábito, ela consome menos força de vontade. Lucas também enfrentou um dilema que muitas pessoas que tentam ser disciplinadas encontram. A pressão social. Seus amigos representavam uma tentação em sua vida antiga. Uma vida fácil requer muito menos responsabilidade. Mas duas razões foram suficientes para que Lucas fosse capaz de superar esse problema. Além dele ter uma forte motivação, ele também se planejou para a tentação de fato. A partir de uma técnica específica, conhecida como a técnica do SE. Ele planejou que, se os seus amigos o chamassem para a balada, ele já teria uma resposta pronta para não ter a chance de cair na tentação. Esta é uma decisão pré-planejada, de autocontrole, e faz com que ele não tenha que exercitar sua força de vontade para resistir à tentação. No nosso exemplo, Lucas também poderia ter dito a verdade, que no caso estava trabalhando editando fotos. Mas foi uma opção pessoal omitir as mudanças em sua vida. Esta é uma ótima estratégia para usarmos quando conseguimos antecipar que podem acontecer momentos nos quais as tentações irão surgir e a nossa força de vontade para seguir o plano pode estar pequena. Ter uma resposta automática e pré-planejada à tentação facilita fugir deste risco de cair à tentação. Praticar a disciplina aumenta a disciplina em atos subsequentes. Quando Lucas encontrou uma forte motivação, ele conseguiu desenvolver a sua disciplina a partir de atividades singulares. Além disso, Lucas se manteve, digamos que, pré-planejado para resistir às tentações. Com isso em mente, Lucas foi capaz de se tornar mais disciplinado e de superar as adversidades no meio do caminho. Percebe que as pessoas não são disciplinadas? Elas sim se tornam disciplinadas através de pequenos hábitos. E você, quer ser uma pessoa disciplinada? Bom, agora você já sabe o caminho.